O que foi? Aqui é o meu Password Ferreira Estou aqui para fazer um novo vídeo do Clash Royale Se inscreve no meu canal também e se inscreve E ainda se inscreve no meu canal que chama-se Não, já dizia agora Password Ferreira E ainda tem o meu jogo que chama-se Pokémon GO e Pixel 1 Agora vou jogar Clash Royale Quando ela foi primeiro que eu vou mostrar minha arena Porque eu estava na arena 8 Pode dizer que é 8 Estava aqui Não, não era aqui Aqui, pode dizer que eu já vim aqui Trava a coisa a entrar aqui guirela E é E pode dizer que é guirela Que eu peguei um pouco uma coisa Passei agora, estou a jogar Agora que eu venho jogar Um amigo perto daqui Ela estava jogando há mais dias Clash Royale Eu já vim passar em ela Porque eu peguei Ferreira Ela tem duas raras Mas elas dêem Gems com presentes lá Bora comprar com essa coisa Mas ela não quer Diz que ele vai tomar essa bolinha Eu disse que ela não quer No outro vídeo Eu disse Cala a boca Olha Olha isso É épica Eu vou comprar isso Não sei como comprar É épica Não, era duas Já deu De raras Eu vou jogar agora Vamos lá, 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 vocês já sabem o combate que eu vou jogar primeiro neste, eu não tenho coisa, vou jogar o Arthur, o Winnipec, o irmão, o combate mágico, eu já vou jogar ele. Eu sabia que era isso, olha lá, olha lá, isso é que eu não gosto. Ah, já pujou, já pujou. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ah, já pujou. Ah, já pujou. Eu sabia que não tinha uma coxíria. Boqueria E aí Um pé-chogo com um prazer, um prazer em um prazer. Um prazer em um prazer. Um prazer em um prazer. Vamos lá para jogar o combate. 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 Vamos lá para jogar o combate.